10ª Copa Futsal Retirolandense, edição 2017, oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia, um governo de todos Secretaria de Esportes IEM Assessoria, Esmar Seguros e Casa Lotérica em Retirolândia Economia Supermercado, preço baixo é aqui em Retirolândia Rede de Móveis, Quero Bahia, Retiro Móveis Posto Tânia, o melhor da região Anselmo Cosméticos e Variedades, no Beco do Calçadão em Retirolândia Mercadinho Wallace, direção de Félix Visão Agropecuária, direção doutor Timotinho e equipe Beto Pintô de Motos, vende, compra e troca sua moto Fernanda Almeida, acadêmica em nutrição, breve em sua cidade Centro Educacional César, educando para a vida Academia Bela Forma, direção de Tinho Tiago Andrade, técnico em edificações Maquete virtual, projetos agora em 3D Supapo Esporte na cobertura da décima Copa Futsal Retirolândense Supapo Esporte de volta destacando a segunda rodada Da décima Copa Futsal Retirolândense Que foi marcada por mais uma goleada Na sexta-feira, Vivo Construções fez mais uma vítima O time da Rajinha que estava estreando na competição Até que tentou, mas não conseguiu parar o ataque fulminante da Vivo Que agora em dois jogos, soma duas vitórias, seis pontos e dezesseis gols Marcados e apenas dois sorpresos Vamos conferir o que de melhor já aconteceu nessa brilhante vitória da Vivo Vivo 9, Rajinha 2 O nosso boa noite a você, meus amados queridos desportistas Supapo Esporte TV na segunda rodada da décima Copa Futsal Retirolândense Olha a equipe da Vivo Construções entrando em campo Realmente uma verdadeira maravilha, Bala Mocha Bonito demais, linda imagem Tem crianças entrando ao lado dos jogadores Isso é a grandeza da partida A Vivo Construções, a poderosa Vivo Que vem com tudo em busca da sua segunda vitória E já a equipe da Rajinha A Rajinha que está estreando na competição E tem o jogador principal, o garoto Alex Que vem em Salvador, que vem na seleção baiana e futebol e futsal Já está valendo aqui no Ginásio Desportes Lajinha e Vivo Construções com exclusividade Sempre nome da Prefeitura Municipal de Retirolândia Vivo Construções com a Vivo Construções Vivo Construções com a Vivo Construções Eric já tocou para Vânjo, o gol de um grosso Guimai faz uma grande defesa Olha a tabela Vânjo já deixou novamente A deixadinha foi do Leia E o Vânjo já chega ou chega no chutando 2 a 0, pré-bala sobre o Leia Que defesa do Guimai O toque foi para Eric, a risco de longe GOOOOOOOL Está vivo Defendido Capitão técnico O prazer diz No chutaço do goleiro Eric 2 a 0, vivo Vânjo, o que é isso? Embaixo das canetas do Aleph, viu? O garotinho, olha só Ninguém se curva, Vânjo, Val Novamente Olha o lançamento de cabeça GOOOOOOOL Davivo O terceiro Davivo O segundo do Vânjo Olha, vai pintar mais um Ajeitou o Leia Sozinho na cara do gol Guimai E faz uma grande defesa Está ficando fácil Quase até demais 3 a 0, podemos ver a molhada Já fez o da velha Por aí Abre o espaço Mano, Chico Grasso GOOOOOOOL GOOOOOOOL Está vivo O quarto gol Está pintando a goleada Na décima Copa Futsal de Tirolandese E apenas o primeiro tempo Temos um tiro direto Para a equipe da ladinha Charlie vai para a bola Autorizou o pré-valo Mano, Chico Grasso GOOOOOOOL GOLAÇO da ladinha Charlie cobrou Sa direta A barba Tinha o certeiro no agro O moleque esperou no chão A bola foi no fundo Está aí Final do primeiro tempo Gente Ladinha Vai levando Quatro Vivo Quatro Ladinha Vamos usar o nosso show No intervalo Voltamos Já já Décima Copa Futsal de Tirolandese Edição dois mil e dezessete Oferecimento Olha só Todo mundo faminto aqui Essa noite aqui No ginásio do esporte Parece que todo mundo não comeu o rival Olha só Que abafamento Vai rolar o segundo tempo Por enquanto Quatro Vai vencendo a Vivo Quatro a um Já está valendo Vonjo Já deu pontapé Inicial do segundo tempo Quatro Vivo Vivo Um A equipe da Ladinha Contra-ataque Tentina Agirizou Já entrava aqui O David O Rinaldo está sendo Um grande destaque O rival Olha só Mais um comendo A risco de longe Eric O Charlie Fez uma grande Exibição Ajeitou Chegou Tentina Gol Da Vivo Da Vivo O quinto gol Da Vivo Construções 5 5-5 Vanjo Eric Já perdeu o bolo aqui O David Para o David Já tabelou o David Olha o Vanjo Olha o Thiago Arriscou Eric Já saiu jogando com os pés Foi feliz a Eric Já passou Tentina Acabou voltando aqui Com o David Para o Vanjo Tentina Pé de bola David Para o Vanjo Faz a tabela Já fez a tabela Linda Preparou o Vanjo O toque não foi bom Foi a Ureia que passava Mas foi louca demais Vivo Tentina Fez a tabela Ureia Para o Vanjo Para a David Na sogra Tentina Gol Tá vivo O sexto gol da Vivo Construções Tentina Faz o segundo O segundo gol Da partida Arriscou Guimai Que que é isso Vai pintar mais um Tentina Olha o bem Deu o giro Sobrou na cara Deve sozinho Olha o gol Gol Tá vivo O sétimo gol da Vivo David Faz o segundo David Tentina E Vanjo Cadu Marcou dois Ajeitadinha O Eric Salva Tchale Fez a tabela Recebeu Olha o chute Gol Laço Na Aladinha Sempre ele Tchale Arriscou Fez a tabela E o Eric Acabou Deixando Vanjo Tentina Abriu Tentina Gol Da Vivo O oitavo gol da Vivo No finalzinho Abriu a venilha Acertou um torpelo Pra fazer o oitavo Pra fechar o caixão Baba É o do ar Não resolveu não Viu Olha o Juninho Já fez o carnaval Pra Esmar Que acabou de entrar Gol Tá Vivo Esmar Pitbull Fechou pra cá Nove O Juninho Satecado Deu de presentão Pra Esmar Tá aí Um verdadeiro massacre Vivo Construções Consegue Sua segunda vitória Nove Larginha Dois O Papa Esporte Décima Copa Futsal Retirola Desce Décima Copa Futsal Retirola Desce Edição Dois mil e dezessete Oferecimento